Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meninas, o vídeo de hoje é assim, ó, um babado, um babado que todo mundo me acompanha nas redes sociais, né? Porque se tu não me acompanha, pelo amor de Deus, tô esperando o quê? É a Alicanofre em todas as redes sociais, tô sempre por lá, assim, ó, interagindo com todo mundo Então me procura por Alicanofre nas redes sociais E entra no Tato comigo, porque eu adoro receber mensagens de vocês, tá bom? Que me acompanham principalmente lá no Instagram, que é o arroba Alicanofre Viu que meus seguidores passaram de 4 mil pra 21 mil em questão de dois meses, mais ou menos E aí me perguntaram assim, ah, o que que tu fez? Quais são tuas dicas pra conseguir bombar o teu Instagram? Então, mulher do céu, esse vídeo tá te lindo, porque são dicas quentíssimas que funcionaram comigo Que eu tenho certeza que pode funcionar com você também Então aproveita e te inscreve aqui embaixo pra receber essas e outras dicas Aqui a gente tem vídeo segunda, quarta e sexta, menina do céu Três vídeos por semana, né? O primeiro é essa tua inscrição, pelo amor de Deus E já deixa o teu joinha, que é muito importante Agora chega de papo e vamos ao que interessa, que é o que vocês querem ver, né? Um beijo e vamos ao vídeo Pra quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu troquei de cidade recentemente Então eu saí do interior e vim pra capital, aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre E tudo mudou na minha vida Porque aqui eu consigo me dedicar muito mais E é um sonho que eu tô correndo atrás E aí eu larguei tudo pra me dedicar somente às minhas redes sociais Então bombou o Instagram Por quê? Porque eu passei a me dedicar muito mais a ele O que eu comecei a fazer no início era entrar em outros perfis e começar a curtir fotos Assim, ó, mas várias fotos, tipo três, quatro fotos da pessoa Principalmente de blogueira, de mulher, de quem é o público que eu gostei de atingir, né? Porque o público aqui do canal e do Instagram são mulheres de 20 a 30 anos Então foi esse público que eu fui atrás Eu fui lá curtindo as fotos delas, comentava e tudo mais E essas pessoas vinham até o meu feed, olhavam as fotinhos e gostavam Então eu não faço o segue de volta porque eu acho uma perca de tempo Tu vai lá, tu segue a pessoa e depois ela vai te seguir, sabe? Mas se tu gosta desse tipo de brincadeira Que pra mim é uma brincadeira Tu vai lá e tu faz Só que daí o número das pessoas que você estiver seguindo E o número que tu vai seguir Vai continuar mais ou menos parecido Mais ou menos parecido Então não vai ter uma alavanca na tua rede social Porque vai estar muito parecido Seria uma troca mesmo Que tu vai estar seguindo 10 mil E tu vai ter seguindo você 10 mil também, entenderam? Esse aqui é o meu Instagram, tá? Aí toda vez que eu clicar aqui Tem várias e várias mensagens, ó Essas pessoas começaram a me seguir agora, ó Então tem várias pessoas me seguindo Agora, curtindo foto, comentando Tudo isso, ó Isso aqui já são uns 30 minutos atrás, ó Tem bastante interação nas minhas redes sociais E as pessoas vão nas minhas fotos e comentam E quando que elas comentam Eu retribuo o comentário Ou então se coloca lá o coraçãozinho no comentário Curte o comentário, sabe? Ou mesmo se der uma pergunta Por exemplo, olha, que batom que é esse? Eu vou lá e eu marco a pessoa E eu respondo a pessoa no comentário Outra coisa que me ajudou muito Foi manter um feed bonitinho Antigamente eu fazia fotos, assim, muito legais Só que tinha foto muito verde E teve uma época que o fundo verde Tava super em alta Então tu conseguia bater foto na natureza Num parque que ficava muito legal Agora o que tá em alta São os fundos claros ou escuros Tipo cinza, preto, branco Tá super em alta E eu tentei manter o meu feed Nessa linha, assim, clarinho, limpinho E isso eu acho que chamou bastante a atenção das pessoas Porque meus inscritos bombaram, assim Meus seguidores bombaram E aí agora eu tô mantendo um feed mais organizadinho, ó Mais certinho, todos com cores dos mesmos glutons Normalmente eu faço uma foto e um produto Uma foto, um produto, uma foto, um produto Essa questão de foto e produto é uma coisa legal Porque numa foto dessas aqui do Instagram Eu coloco uma foto minha Que eu tirei pra vocês E aí na outra eu faço tipo uma espécie de resenha Marcando a empresa E aí, por exemplo, se tu vai estar me seguindo E tem uma resenha de um batom De um batom, de um rímel aqui, como é o exemplo Aqui nos comentários vai ter toda a resenha Do batom ou do rímel nessa legenda Então facilita muito Porque tu não precisa entrar lá no meu blog, por exemplo Pra ver essa resenha Que aqui no Instagram vai estar tudo Então eu tô colocando uma foto minha Uma foto de um produto ou de alguma coisa Uma foto minha, uma foto de um produto ou de alguma coisa Isso mantém o feed bem certinho Bem atualizadinho, bem bonitinho E eu acho que chama muito a atenção das pessoas Porque um feed normal, com qualquer foto Todo mundo pode ter Agora um filtro legal, uma foto legal Um feed bonitinho São raras as pessoas que conseguem manter Outra coisa que antes eu não fazia e agora eu faço É responder as mensagens via direct, né? Antes eu não tinha tempo e eu não dava muita atenção pra isso Agora quando a pessoa me manda alguma mensagem no direct Logo eu vou responder a pessoa Pra aquelas mensagens que vão não permitir ou recusar também Que é tipo um spam Eu também respondo todo mundo no direct E isso eu acho fundamental Porque é uma interação que tu tem com as pessoas que gostam de ti, né? Tu não vai lá ficar sem dar a mínima pra elas, não é? Sem dúvida, uma outra dica que faz o teu Instagram bombar Certamente são os stories Porque quem te acompanha quer saber novidades sobre você Não adianta tu ir lá e só postar foto, 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 foto Toda, sei lá, diferente, montada E na vida real tu é outra pessoa Eu gosto de acordar e dar um bom dia no stories lá com a cara toda virada, sabe? Pra mostrar uma coisa real Uma imagem real da Ali real Não daquela Ali que vive assim, ó, maquiada o dia inteiro Porque eu não durmo maquiada, não acordo maquiada E aí eu mostro a realidade no Instagram No stories do Instagram E isso é muito bom porque tem pessoas que se identificam contigo, né? Várias mensagens eu recebo assim Ah, Ali, que legal, me identifico contigo por causa que tu trabalha em casa, por exemplo Isso é uma coisa que as pessoas se identificam muito E aí eu recebo muita mensagem através dos stories Então deixa lá aquele negocinho de enviar mensagem Quando as pessoas assistem teu stories, sabe? Que tem a opção de enviar mensagem Deixa aquilo lá ativado porque isso daí é uma interação bacana Tem gente que faz as fotos todas bonitinhas Utilizando o mesmo filtro do Instagram Eu confesso pra vocês que eu não gosto muito disso E eu acabo mudando muito o filtro Só que eu não uso o filtro do próprio Instagram Eu uso o filtro da Vasco Que é um aplicativo do celular Que ele é maravilhoso, gente E assim, ó, tu consegue colocar brilho Aumenta contraste, diminui contraste, diminui cor Ele deixa a foto assim, ó, maravilhosa Parece foto de estúdio E as minhas fotos são todas editadas pelo Vasco Procurem aí no celular de vocês Que é um aplicativo essencial pra gente manter nossas fotos bonitinhas Então, gurias, vocês viram só como As minhas dicas não são nada mirabolantes É só ter um tempinho e ficar ali se dedicando ao Instagram Que com certeza tu vai bombar, assim Também tem outra opção de usar a hashtag Eu não gosto muito também Porque é uma troca meio de coisa, sabe? Que nem assim, tem a hashtag segue de volta Hashtag follow for insta Hashtag... Várias hashtags eu não acho legal Porque as pessoas entram nessa hashtag E elas vão até você Curtindo tuas fotos Pensando que tu vai retribuir Então eu não uso hashtag, tá? Mas é uma outra opção E eu vou deixar as principais hashtags aqui embaixo No inbox do vídeo, tá? Mas foi essas dicas que eu dei pra vocês São essas coisas que eu fiz lá no meu Instagram Pra fazer com que ele bombasse Certamente 22 mil pra mim É uma coisa que eu não imaginava E tão rápido Eu tô muito feliz E hoje eu ia ser um comentário assim Ah, eu te adoro Lá no Instagram, gente Nada melhor do que ter o nosso reconhecimento, né? E eu tô muito feliz Então te inscreve lá Te segue lá também no Instagram Que eu vou adorar ter você por lá Pra gente papear E ser mais juntinhas Mais amigas, tá bom? Agora a gente passa a se dedicar no Instagram Que com certeza Teu perfil também vai bombar muito Tenho certeza Entra lá no meu Instagram Me marca lá Se você conseguir alguma outra dica Se você saber alguma outra dica Me marca lá Deixa nos comentários Que eu vou adorar receber as sugestões de vocês Agora um beijo E até o próximo vídeo, meus amores Tchau 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 Tchau